É cunhado da Jaque que trabalha com a gente, com a Mônica, que se não fosse ele eu não carregava minha mala ontem. O que é isso? Parabéns pra todo mundo. Vou te contar uma historinha das bananas e dos macacos. Dá uma olhadinha. Tinha um grupo de cientistas que colocou cinco macacos numa jaula e dentro dela tinha uma escada, com um cacho de bananas. Quando um macaco subia a escada pra apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato d'água fria naqueles que estavam no chão. Coitados. Vai entendendo. Depois de certo tempo, quando um macaco ia subir a escada, os outros batiam nele, porque não queria uma pãe, não queria água fria, né? Passado mais algum tempo, nenhum macaco daqueles cinco subia a escada, apesar da tentação das bananas ali em cima, madurinhas. Então os cientistas substituíram um dos cinco macacos. A primeira coisa que ele fez, chegando lá, foi subir a escada. Os outros rapidamente tiraram eles lá e deram a maior sua no macaco, né? Depois de algumas surras, o novo integrante também não subia mais a escada. Claro que não. Mas imagine, né? Um segundo macaco foi substituído e a mesma coisa aconteceu. Só que com um detalhe. O primeiro substituto participou com entusiasmo da surra do novato. O terceiro macaco foi trocado e a surra se repetiu. Quando, finalmente, o último dos veteranos foi substituído, os cientistas ficaram com um grupo de cinco macacos que, mesmo nunca tendo tomado um banho de água fria, continuavam batendo naquele que tentava. Eles não sabiam porque batiam, mas batiam. Qualquer um que tentasse comer a banana. Se fosse possível perguntar a algum deles por que que ele batia naquele que tentava subir a escada, com certeza a resposta seria, não sei. Realmente não sei. As coisas sempre foram assim por aqui. Você parou pra pensar, Luana? Muito bom, Luana. Quantas vezes a gente se pega batendo em alguém? Quando eu falo batendo em alguém, é falando alguma coisa, sobre alguma ideia, algum projeto, sem ao menos saber por que que a gente tá fazendo isso? É verdade. Se você não parou, hoje é segunda-feira, aproveite, pense um pouquinho nisso. As coisas sempre foram assim, né? Mas podem mudar. E, de repente, pode mudar pra melhor. Na sua empresa, na sua vida, na sua casa. Melhor tentando. Não é? Não. É melhor parar pra se perguntar por que, olha. Acabou. Eu fiquei devendo um torteio, né? Prometo que vou pagá-lo amanhã. Pagamos, pagamos. Porque, apesar da gente chegar um pouquinho... Nós sermos honestos. Um pouquinho mais tarde na sua casa, a partir de hoje, a gente continua querendo muito ficar mais tempo com você, tá bom? Fiquem com Deus. Obrigada. E as coisas sempre podem mudar. Pra melhor. Valeu. Obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.